Música Música Vai começar Gente, gente Meu Deus, ela tem Tem até uma plaga, assim, sobre ela Meu Deus Gente, talvez seja aquilo ali Onde tem a fonte de água Meu Deus É aqui mesmo LMU Drive Loyola, meu irmão Vamos Aí tá fechada A entrada Mas é isso aqui Isso aqui embaixo, tirar foto Eu quero, eu quero tirar aqui na plaga Logo da Loyola Quem se não deixa eu ir fora Meu Deus Aí a gente pode tirar foto aqui no verde aqui, ó Gente, não dá pra entrar de carro Mas a gente vai tentar tirar alguma foto aqui Com o logo da Loyola E, meu Deus Sério Eu quero entrar aqui, ó Eu quero entrar aqui, ó Não sei se pode Não, pra ver a vista Isso aqui pra mim era pra ser negócio de helicóptero Não é? Tipo, usar helicóptero É verdade Meu Deus Eu não tô muito brincadeira Gente Ai, não acredito que não pode Mas é assim Só que não dá pra ver muito Pelo menos tem uma segurança boa Porque não dá pra entrar Gente Gente Sério É assim Meu Deus É tão bonito Parece uma cidade aqui Né? Tipo, essas casinhas É tão, sei lá Tipo, um sonho Assim, sabe É porque o céu não tem nuvem Não sei Meu Deus Sério Olha onde ela fica Ela fica, tipo, num lugar muito bonito Cara, é maravilhoso Sério É tipo, o campo tão aberto Parece muito condomínio, assim Condomínio chique do Brasil É muito lindo E aqui tem várias coisas perto Tipo, é só andar aqui e continuar Que você consegue comprar comida Caso não tem Mas eu tenho certeza que tem no campus, né Mas é só extremos casos Se tiver fechado Mas... Gente, que ruim De graça De graça Vem ali com aquele carinha ali Sério Eu vim falar com ele Olha, a lojinha não professa Pra vocês não darem coisa Mas tem uma máscara de graça Sério É só o que eu precisava É só o que eu precisava Gente Olha aqui Eles deram várias coisas Na entrada Gente, Hall Da Loyola Gente, a gente vai mostrar pra vocês Que a gente conseguiu entrar aqui Olha, gente Caneta Da Loyola Mapa Linda Outra máscara Porque uma não é suficiente Meu Deus E o caderno aqui Que lindo E o pacolinho É para o adesivo da Loyola Queria esse adesivo Eu também Mas é muito lindo Aqui Meu Deus Eu tô na Loyola E o E o E o E aí E aí E aí E aí E aí Não é tão lindo? Não é tão lindo? Parece até... É a Wernher Ah, é aqui a foto que a gente tinha um tubinho Ah, muito lindo Gente, é bem que é aquela foto que sempre aparece em toda a propaganda da Loyola Se você pesquisar a Loyola no mapa, vai aparecer essa fotinha aqui Meu Deus, é tão lindo Será que ela é a praia? Ah, aqui tem tipo um restaurantezinho Lion Dean The living room Gente, aqui é a piscina Ai, aqui é a piscina Pelo trem, não Tem tanto escalão Né? É tão limpinho Né? Tão limpinho E não tem ninguém Domingo, acho que foi na parra Ah, hoje é domingo, né? Tão limpinho O famoso Tão limpinho Tão balan . Tão philosophiza Tão ruim Tão há a gente não acredita que isso aconteceu eu não acredito é muito bonito pra mim assim a essa área que é a mais bonita que tem eu não achei até tão bonito assim quanto essa da hora tudo eles foram muito legais a gente não posso falar com ele a gente não é isso sério é muito lindo muito 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 lindo que tudo eu não acredito que a gente acabou de passar pelo ano mil vamos provar a gente tá mexendo mas a gente vai ver a nossa reação e aí e aí e aí e aí e aí Mas tem nas atas que ainda colocaram todos Os veram que ela tá bem legal Dá pra ver que não é chocolate tão mau Mas se eu não soubesse que era Red Velvet, eu não ia simplesmente Eu não sei Eu não sei Eu não sei É, as bolinhas É gostosinha Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Gente, a gente tá quase chegando em Las Vegas Falta... Ah, falta 40 minutos E tem esse daqui Vocês estão vendo? Eu não sei o que é Se alguém que vocês souber Comenta aqui embaixo Vai ter tipo umas luzes no meio do dia Eu acho que é alguma pontuação de alguma coisa Que é meio roxo Coxa Reações Gente A gente ficou muito animada Achando que a gente tinha chegado Não, a gente foi enganada Tem uma enganação antes de você chegar em Las Vegas Sim Eu queria ter vindo de novo Não sei Gente, sério, essa montanha errou essa aqui Só que por um momento É aquela do hotel de Nova York De Las Vegas Não, de Nova York Aqui fica um hotel Só que não Mas é bem bonito aqui Tem até um casino aqui Sim Gente, a gente tá A gente tá nesse local aqui Que é tipo um outlet No meio da estrada Que a gente parou Que chama muita atenção Que a gente formou Muitas pessoas que era em Las Vegas E a gente percebe que aquilo Era a placa de Las Vegas Pets E a gente vai comer agora Na Call... Cadê? Carl's Jr Carl's Jr Ali É Que o nosso Uber indicou pra gente Gente, aqui está E a minha tá de cabeça pra baixo A minha tá de... Ah, não acredito Mas é aqui, gente Que a gente vai comer agora Música Música Música